Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é ótima para você fazer nos finais de semana com petisco. Sabe aquele petisco gostoso para você comer tomando uma cervejinha, um refrigerante, reunir a família. Gente, barato e muito gostoso, tá? Vou mostrar para vocês como eu faço essa batata frita em casa, que olha, é uma tentação. A gente vai começar essa receita por descascar a batata e cortar ela assim, em quadradinhos, tá? Eu gosto de cortar assim, em quadradinhos, porque fica mais fácil na hora de pegar com o palito, tá? Então essa é uma porção que a gente vai fazer de batata. Bom, aqui na panela a gente vai colocar três colheres de sal grosso. Ai, ela é muito sal. Não, não é muito sal, tá gente? A gente vai precisar mesmo que a batata ela fique mais salgadinha, tá? Mas não vai ficar muito não, pode ficar tranquilo. Aqui também eu tenho uma água que eu já deixei fervente e aqui eu tenho uma cebola média picada e quatro dentes de alho que eu dei uma laminada nele assim, ó, tá? Vamos colocar aqui também. Vamos colocar a água, vou ligar o fogo aqui e a gente vai deixar essa água fervendo por mais ou menos aí, ó, uns cinco minutinhos, tá? Para passar o gostinho aqui do alho e da cebola na nossa batata. E só depois então a gente vai vir com uma escumadeira e vai tirar os pedacinhos de tempero, tá? É mais para saborizar a nossa água. E depois a gente vai colocar açafrão da terra. Então corre lá pegar o seu, já deixa no jeito aí, viu gente? Açafrão da terra, porque a gente vai querer essa batata bem amarelinha e bem saborosa, tá? Então eu vou deixar ferver aqui. Aqui também você pode colocar folhinha de louro, um galinho de cheiro verde, tá? Gente, é muito a gosto, tá? O que você vai temperar aqui a sua batata. A gente vai vir com a escumadeira e vai retirar todo esse tempero aqui dessa água, tá? Ele já saborizou. Agora a gente vai tirar tudo, ó. Feito essa retirada, agora a gente vai vir com um caldo ou de carne ou de galinha. E esse meu caldo é aquele que não tem muito sal, tá pessoal? Mas se você não quiser, você não precisa colocar. E agora eu vou colocar o equivalente a umas duas colheres de sopa rasa de açafrão na terra, aqui nessa nossa água, tá? Vamos mexer até dissolver por completo o nosso caldo de galinha. Agora a gente vai vir com as batatas. E a gente vai cozinhar essa batata até que ela fique al dente. A gente vai precisar que ela esteja al dente, tá gente? Não pode deixar cozinhar muito não, tá? Porque ainda a gente vai fritar essas batatas. Bora lá, aguardar o tempo. E o tempo de cozimento das batatas já deu, gente. Então agora eu vou escorrer essas batatas e a gente vai começar a fritar, tá? Eu vou utilizar essa mesma panela pra gente poder colocar o óleo pra gente poder fritar. Bom, então agora eu vou ligar aqui o fogo da minha panela. Eu coloquei ali numa chama que ela é maior aqui do fogão. E vou colocar o óleo. E quando o óleo já estiver bem quentinho, a gente já vai começar a fritar essa batata. O óleo já está aquecido. E pra fritar não tem segredo, né, gente? Então coloca as batatas assim, ó. Eu costumo colocar assim na espumadeira. Ela já está, ó, sequinha. E agora a gente vai fritar. Somente isso, gente. Super fácil fazer essa batata, viu? E é uma delícia. Façam aí na casa de vocês. Depois vem me contar. O sucesso que fez. Pronto. Agora a gente vai deixar a batata ficar douradinha. Eu também já separei aqui, ó, uma vasilha com papel toalha. Pra gente absorver todo o óleo, tá? Então já está preparadinho aqui. Somente esperando aqui as nossas batatas ficarem douradinhas. Pronto, pessoal. Eu já acabei de fritar as nossas batatinhas. E olha só que delícia que elas ficam, gente. Olha essa daqui. Ela até parece que virou um pastelzinho. É uma delícia, gente. Faz aí na sua casa. Vocês vão amar, viu? É uma batata que depois você não precisa colocar sal. Porque ela já é super temperadinha, tá? Aqui em cima a gente costuma jogar assim, ó. Um queijinho ralado. Tanto pode ser o queijo mussarela, quanto também você colocar o queijo cheddar aqui em cima, tá, gente? Olha. Pensa se tem como ficar ruim essa batata, gente. Não tem, ó. Jogo assim. Olha que delícia. Hum! E aqui também a gente pode colocar uma pitadinha de orégano. Se você gostar, tá, ó. Põe orégano. E olha que batata deliciosa, super temperadinha, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de batata. Gente do céu, é muito boa. Vou até pegar uma aqui. É muito delícia. Mas tá quente, gente? Pensa. Pensa na batata quente. Nossa, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Essa batata é aquela batata que ela é totalmente assim, gente, ó. Macia, cremosa por dentro, tá? Essa não é o tipo de batata chips, tá? Essa batata é uma batata cremosa pra você ir pegando assim no palitinho, comendo, tomando aí, né? Uma cervejinha, um refrigerante. Gente, é uma delícia essa batata. Façam na casa de vocês. Se por um acaso vocês gostarem da batata um pouquinho mais crocante, você faz essa mesma receita com aquela batata Asterix, tá? Porque ela tem menos água dentro dela, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de batata super temperadinha, gente. Uma delícia. Essa porção é maravilhosa. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau!